E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, mano! Seguinte, galera, o vídeo de hoje, mano, cês viram na legenda aí que eu tô indo viajar, mano, tô indo lá pra São Paulo, tá indo eu e o Renato. É... a gente vai lá, mano, pra conhecer o pessoal do Motovlog de São Paulo e com os outros youtubers. E também pra gravar alguns vídeos pra vocês, né, mano? Aqui minha mala que já tá quase pronta, já tá quase terminando, tô esperando o Renato chegar aqui, mano, pra gente ver como que a gente vai levar isso aí, mano, vai ser zica, beleza? Não esquece de deixar o like e seu comentário aqui enquanto você assiste o vídeo, que é muito importante, beleza? Porque eu tô lendo todos os comentários aí do vídeo, galera. A XJ tá impecável, mano, tá cheirando novo depois do trato que o cara deu nela pra mim. Dessa vez eu vou viajar diferente, eu vou de macacão. O Thiago me emprestou o macacão dele, mano. Obrigado, hein, Thiago. Valeu mesmo, mano. Olha aqui o macacão, galera. Macacão da Tex, ó, de cor preto, coisa mais linda. Eu vou com essa touca aqui por baixo do capacete pra vibrar menos o vento, né, mano? Porque o vento bate no capacete, vibra muito, beleza? E aqui também tem uma bota, mano. Essa bota dele deu o tamanho certinho, 40 o tamanho dele. O meu tamanho também é 40. Então, pra andar na estrada, isso aqui ajuda muito, muito mesmo. Porque se você vai só com o vento no peito é uma coisa. De macacão é outra completamente diferente. Bom, agora só falta o Renato chegar, né, mano? O Renato falou que ia estar aqui 3 horas. Agora é 4 e meia. O Renato tá no horário. Parabéns, Renato. Ó quem que chegou aqui, ó. Falou que tava aqui 3 horas, ó. Já é 4 e meia. E ainda esqueceu o documento da moto na casa dele. Sim, vamos lá buscar. Vamos, me ajuda a se trocar aqui rapidão. Colocar o macacão, né? Porque é um esforço físico ainda maior que o seu gordo. E daí nós já vai lá buscou, se documenta e já vai já. Tô bom. Demoro? Tô bom. Tô bom. Acabamos de chegar aqui num posto, já estamos próximo de São Paulo já A gente vai parar pra tomar um café, mano E comendo aqui a gente vai ligar pro Marquete Um amigo nosso que tem um canal também de moto Marquete MKT, o canal dele E ele vai estar esperando a gente lá em São Paulo Que daí ele vai receber a gente, mano Marquete é um anjo de Deus, né Marquete? Olha isso aqui, ó, café da manhã light, mano Café da manhã fit Uma coxinha e um risoles, moleque Que delícia, mano Comeu os dois quibes dele e ainda comeu o meu risoles Não, eu comi dois quibes só, fiquei na vontade Vou pegar mais um, mas primeiro eu vou pagar R$60,00, deixa quieto Pera, antes de sair, vamos passar a lubrificante na corrente Vamos Tentaram roubar minha bolsa? Tava aberto, será? Ou eu esqueci? Já tentaram roubar a bolsinha, agora a bolsa? Não, 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 acho que não Acho que eu que esqueci a aberta Que dito que eu sou doido, tá ligado? Agora que a gente já comeu É só lubrificar a corrente aqui porque tá bem seca, mano Olha o jeito que tá a minha corrente O Renato já passou um pouquinho ali Mas tem que passar mais Pronto, agora a moto tá lubrificada São Paulo, tamo chegando, hein? Chegamos 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 Aqui, ó Quem é que nós tava esperando aqui, ó Tamo aí, né? Nossa senhora, vem buscar nós aqui Isso aqui é uma besta Mano, tem que ir rápido, né, mano? De Londrina pra cá, é doi palito, hein, véi? Se eu arrumar uma namorada pra cá, eu juro que eu volto pra buscar ela, mano Aqui é rápido pra chegar Chegamos Graças a Deus, não aconteceu nada na estrada Mas nós ainda tá Chegamos Chegamos aqui no Marquete Já tem uma meia hora, mano Deitamos Deu uma descansada aqui E ainda não sei o que a gente vai fazer hoje ainda aqui direito, né? Tá meio perdido Mas perdido que segue em tiroteio, né, Marquete? Porra Vamos ver que a gente vai agitar ainda, né? Olha aqui, ó Tá dormindo? Beijo O cara tá cansado, rapaziada Não terminou nem o vídeo dele da viagem É o cachorro do Marquete É cachorra ou cachorro? Cachorra Cachorra Renato e as cachorras, hein? Daqui a pouco tá chegando um amigo nosso aqui O Rex Ele também é motovlog Ele vai vir aqui e eu acho que a gente vai almoçar, mano Tá com uma fome Ó quem tá aqui com nós aqui agora, ó O Rex E esse aqui é o... Roda 021 Desbola 8 Não, vai lá Roda desbola 8 Deixa a moto igualzinha sua Não, não tá igual ainda A roda tá diferente Vamos pintar agora então Vamos pintar Espera ele dormir e você pega a moto dele escondinho Né? E... Pô, ó, galera É igual o Zinho Mike, velho A moto E galera A gente vai lá no centro agora de São Paulo Pra... Sei lá, fazer o que lá Vai lá conhecer lá Não conheço nada aqui Que os guias turísticos é esse aqui Esse aqui vai trabalhar Esse aqui vai com nós E esse aqui vai com nós também Vamos sair com as motos aqui, ó Tá uma paçoca de moto aqui, ó Tá esse mil do Marquete Tá a minha XJ A XJ do Renato A Hornet do Rex ali E a outra XJ do 021 Vixe o bagulho aqui É tanta luz que eu nem sei mexer, mano A gente tá aqui no centro da cidade É... Na galeria do Rock O Rex, ele veio ver o negócio ali Doando as camisetas do canal dele E... E a gente já deu uma passada aqui pra conhecer Eu já vi esse lugar aqui antes, hein, mano O Rudy, né Ele fazia buva do canal dele aqui, ó É, Rudy Você tá achando que... Tá achando que eu não tô de olho, rapaz? É, aqui Vamos ver a vista aqui, galera Desse lugar aqui Falar pra você que a bateria acabou E eu só voltei aqui agora Caiu o pessoal aqui, ó Eu pedi uma pizza agora Renato foi lá pro banho Deve tá... Renato tava três horas O que você acha que o Renato tá fazendo no banheiro lá? Mano... Ele tá se masturbando Renato já... E agora é só esperar a nossa pizza chegar aqui Que eu não comi nada E daqui a pouco dormir, né, velho? Que tu acordar desde as três horas da manhã É, cansado, né, velho? Deve tá com a cara de acabado, né? Vou aproveitar que eu não tô fazendo nada aqui Eu quero ver se eu consigo alguma combinação no Tinder aqui em São Paulo Será? Acho que não, com essa cara feia, com essa lata, mano Vamos ver Vamos ver Olha, Pietra Oi, Pietra Like Cuidado que o que mais tem aqui é a Amanda A Amanda Não rola Patrícia Que carinha, hein, Patrícia Like Nada Bom, ainda tô em Londrina, ó, não Não, muito feia Só tem falta a boca Não sou dentista Deixa eu escolher uma coisa pra você aí, rapidão Dani Três segundos na minha mão Vamos, vamos ser amada Ninguém me quer Não deu like aqui, não Ah, essa japinha aqui, ó Tá muito cara de playboy Não quero, não Nossa, Manoela Rapaz, a Manoela De quando tá ré, gente Deus abençoe a Manoela, hein Multiplica, Manoela Que o dia tem Manoela pra todo lado Vou dar um super like, sabe o que eu consigo? Nossa, deu um super like na Manoela E nem a cheira dela Dar um like de volta Que bosta, hein Julia Oi, Julia Larissa, pego Pego Mano, sei lá, não para Sexta-feira Que isso aqui, mano Like Like Pô, tem umas minas bonitas aqui, mano Rapaz Falou, galera Vou ficar aqui no Tinder aqui É, galera Como eu tô entrando no Tinder aqui A primeira vez pela localização E eu acho que agora Eu tenho que esperar um pouquinho Pro pessoal que eu dei like aqui Entrar Vamos ver se dá certo, né Vamos ver É que eu acho a pessoa Amada aqui no negócio Olha isso aqui Que chegou pra nós Olha a fome Já tá com uma cara de morto aqui mesmo Daqui a pouco a gente vai dormir Terminar de comer isso aqui A gente vai deitar, mano Porque eu e o Renato A gente tá acordado Faz tempo, mano Agora que a gente já comeu Acabei de acordar, mano Tava dormindo no autocuidro vermelho A gente vai dar um rolê de moto aqui, mano Como que tá aí a recepção E aí, vamos aí no rolêzinho Dando muita dor de cabeça pra você ou não? Não, tá suave Tá suave? Tá, a Bandora tá feliz Aí tá bom Gostou, né, da companhia, né? Tentado, hein, meu? O Renato tava dormindo O Renato tá num sono Num sono Acordou, filho? Só que esse dedo no jeito Não sei o que você tem, velho Tava dormindo, não Tava acordadinho Beleza, mano? Então é o seguinte Vou encerrando esse vídeo por aqui Muito obrigado Todo mundo que tá acompanhando Deixa comentário aqui abaixo Deixa seu like E até a próxima E é nóis Valeu Fui! Fui!